Minha vida entrego a Ti Os meus sonhos entrego a Ti Faz de mim vaso novo Com coração novo Vaso de barro em Suas mãos Reconheço que posso errar Mas eu sei que existe o perdão É por causa do sangue Que foi derramado por causa do Seu grande amor Tu és Senhor do Universo Tu és o Filho de Deus Tu és o Cordeiro Santo Que morreu numa cruz Seu sangue é precioso Venceste a morte Estás assentado Ao lado de Deus Deus Paz Minha vida entrego a Ti Os meus sonhos entrego a Ti Faz de mim vaso Faz de mim um vaso novo E o perdão É por causa do sangue Que foi derramado Por causa do Senhor Por causa do Seu grande amor Que morreu Seu sangue Seu sangue É por causa do sangue É por causa do sangue Deus Pai Deus Pai Deus Pai Deus Pai